Ah, meu pobre quebra-nozes. Não se preocupe, Clara. Eu sou só madeira. Lembra? Você e eu sabemos que é muito mais do que isso. Príncipe Eric. É o príncipe Eric. O príncipe? Oh, o príncipe. É Clara. A princesa estava conosco o tempo todo. O quê? Clara, é você. Você é a princesa caramelo. Eu? Eu não posso ser. Tudo faz sentido. Você me salvou do rei rato na sua sala de estar. Nos resgatou da masmorra. Sua bravura levou à derrota dele. E seu peixe quebrou o encanto dele. Você é a princesa caramelo. Olhem! Você quebrou todos os encantos malvados do rei rato.